Ariane Cândido, me chamando agora ao vivo no Balanço Geral, uma dupla foi presa furtando fios. Agora tem um detalhe, não agia só aqui na região metropolitana não, né Ariane? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Não, Aloares, agiam aqui em Aparecida de Goiânia, também em Brasília, então essas duas pessoas presas, a desconfiança que eles traziam aí a essas vítimas, né, prejuízos que variavam aí entre 20 mil e 30 mil reais. Nós vamos entender melhor esta situação, como esses bandidos agiam, com o delegado responsável por essa investigação, Daniel Marcelino, boa tarde. Explica pra gente como era a ação desses dois criminosos, né, que foram presos. É, na verdade, eles colhiam, planejavam todo o furto desses fios, colhiam algumas empresas, chegavam ao local, desligavam a fornecimento de energia, em sequência, subtraíam esses fios, depois preparavam todo um aparato pra poder queimar os fios, cortá-los e revendê-los aí no mercado. Duas pessoas presas, mas a polícia desconfia que tenha mais pessoas envolvidas? Sim, a polícia monitorou diversos crimes de furto, inclusive alguns até com a queda de fornecimento de energia pra população e não descartamos a possibilidade de outras associações ou também outros crimes que eles tenham cometido. Agora, é um prejuízo que vai além do material que foi furtado, né? Seria de quanto aí? É, o prejuízo pro comerciante, em regra, alguns reportaram pra gente entre 20 e 30 mil. Além da reposição da fiação, ele vai gastar com a mão de obra e também tem um transtorno, em algumas ocasiões, que é o corte do fornecimento de energia pra população. Agora, se existe esse tipo de furto, delegado, né? Eu imagino que vocês já estão de olho nesse lado também. É porque existe alguém receptando isso daí. Como que funciona esse outro lado da moeda? Exatamente. Aqueles que compram algo que é proveniente de crime, tá passível por responder por receptação, pelo crime de receptação. Então, caso seja identificado empresas que estão cientes dessa origem líquida e estão comprando, serão responsabilizadas. Como que fica a partir de agora? A partir de agora, eles foram presos temporariamente, pedimos a conversão da prisão em preventiva, considerando a vasta ficha criminal de ambos e a investigação prossegue com o intuito também de resolver esses outros furtos que foram reportados aqui à DEC. Obrigada pela sua participação. Oloares, é com você. A Ariane, nesse caso aí, ficou identificado porque, em vários desses casos aí, os ladrões estavam utilizando um uniforme parecido com o uniforme da Companhia de Energia. Eles tinham alguma ligação, ex-funcionários de alguma empresa terceirizada? Eles tinham... Como é que eles conseguiam, muitas vezes, o uniforme e aquelas varas profissionais pra desligar o transformador? Oloares até pontuou agora, delegado, a respeito do uniforme que eles estavam vestindo, né? Ficou comprovada alguma ligação? Conseguiam, né, esses equipamentos? Não, na verdade, não ficou comprovado. Eles chegavam mesmo, desligavam a rede de fornecimento e, em sequência, adentravam no local e cometiam os furtos. Como que eles conseguiram esses equipamentos? Esses equipamentos eles adquiriram aí, né, no mercado informal, possivelmente. Obrigado, Ariane. Nós mostramos aqui outro dia, né, várias reportagens com o Circuito de Segurança, mostrando, né, que eles utilizavam uma roupa parecida com os profissionais da área de eletricidade, inclusive aquela vara, né, aquele bastão utilizado para desligar a rede de alta tensão. Tomara que agora a gente consiga chegar aos receptadores, porque o céu tem um ladrão, porque tem o receptador. Obrigado, Ariane.